Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal e o assunto não é outro senão a Veneza, né? Governo americano dando uma chance ao Verde de escapar com a famosa anistia, né? Para ele escolher um país, para ele se mudar, para ele ficar de boa gastando o seu papelzinho, dando essa opção para ele. Por enquanto, pelo menos é essa. Será que ele vai aceitar e renunciar? Renunciar não, né? Aceitar a derrota porque ele perdeu. Então, iremos ver os próximos capítulos dessa novela agora. Se fosse o Donald, eu acho que as opções seriam ou você entrega ou você vai receber uma visita do meu drone, né? Acredito que seria mais ou menos nessa pegada aí a conversa. Moraes não, do Maduro. De acordo com informações do jornal The Wall Street Journal, os Estados Unidos estão tentando negociar a concessão de uma espécie de perdão político ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em troca da sua saída do poder. O governo norte-americano cogita oferecer anistias e garantias de não perseguir Maduro, nem os principais dirigentes de seu governo. Maduro descartou qualquer negociação com a líder opositora Maria Corina Machado, por sua vez. Segundo o ditador, Corina tem que se entregar à justiça para responder pelos seus crimes golpistas. E o Brasil, me pergunto eu? O governo brasileiro avisou ao regime da Venezuela que não vai reconhecer a eleição de Maduro sem que acha a publicação da porra das atas. Eu não aguento uma lei esta notícia, tá? De todas as urnas usadas na disputa. Segundo o jornal O Globo, mesmo que o Brasil não reconheça Maduro, não vai desreconhecer, né? Não vai romper com a Venezuela. O vínculo entre os países, no entanto, ficará estremecido. Ai, 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 ui, ui. E vale lembrar também que o Lula lhe deu uma declaração, o Lula lhe deu uma declaração, né? Que ele normalizou as coisas na Venezuela. Ele falou que a coisa lá está normal, que nós estamos fazendo disso a terceira guerra mundial. Os Estados Unidos querem negociar, né? Ah, vamos negociar, nós não vamos te punir. Mas esse pessoal do governo esquece, professor Suando, que é um governo de saída e que o governo de entrada é um governo provavelmente Donald Trump. Sim. É o mais provável. E é claro que, independentemente dos Estados Unidos serem um governo de entrada ou saída, dizer isso, quando o Moraes Maduro, ele diz que não, quem tem que se entregar é a Maria Corina, ela tem que se entregar na justiça para responder pelos crimes de golpismo, ele já disse um não redundante e retumbante, não é? Paginato, coisa bem curiosa. O governo Biden fez essa declaração porque ele está apostando em que a Kamala Harris possa ser eleita presidente dos Estados Unidos. Por isso que ele adotou essa medida de não, não, não. Nós já reconhecemos a oposição porque o centro Carter e mais a oposição apresentou dados efetivos. Na realidade, eles estão preocupados apenas em não chocar o povo americano para ver se eles conseguem a eleição da Kamala Harris. O Mora falou que ele não aceita dados do Instituto Carter porque ele prefere o Instituto Cartier. Pois é. Aí você tem essa medida imaginando que a Kamala vai ser eleita. Eu não acredito. Eu acho que a propensão do Trump ganhar e levar essas eleições é muito grande. Aí o Trump vai enrijecer. Aí ele vai botar realmente as cartas à mesa. Não significando que ele vai fazer alguma intervenção. Porque os Estados Unidos não vão intervir em hipóteses algumas. Os Estados Unidos vão preservar algo que é muito sagrado para eles, apesar de presidente... O petróleo? Não, também. O petróleo... Mas eles têm uma reserva. Mas eles têm algo que norteia a condução da sua política externa como uma espécie de farol, mas como uma política externa messiânica. É adotar o princípio da disseminação da democracia, a disseminação dos direitos humanos, mas eles sempre dizem que eles também disseminam a autodeterminação dos povos. Porque a autodeterminação dos povos é um elemento de liberdade. Então eles ficam sempre nesse impasse, nesse dilema. A gente intervém ou não intervém, intervém, intervém. Na Venezuela eles não vão intervir, porque eles vão ter que lidar com dois outros atores que são muito pesados. Então eles vão tentar negociar. Aí é que caiu o peso para nós, brasileiros. Aí você encontra este senhor, que hoje governa o Brasil, que ele já... O que ele falou, você praticamente definiu tudo. Ele diz assim... Nós não só reconheceremos se tiver a ata entregue. A ata já era para ter sido entregue há um bom tempo. O que eles vão dizer? A ata não pode ser entregue porque um ataque hacker patrocinado pelo Elon Musk propiciou que as urnas que nós temos são essas apenas. O próprio governo brasileiro disse que não vai querer uma nova eleição na Venezuela. Significa o quê? Eles vão ter que considerar o percentual como ata justificado, o percentual que o governo disse que conseguiu salvar do ataque hacker. Isso é uma brincadeira. Pode, pode. Olha, Suano, eu acho que você teve até uma análise positiva com relação ao governo americano nesse momento. Porque o que eu vejo é o seguinte, só sendo o governo Biden simplesmente para abrir concessões e querer negociar com o ditador. Não se negocia... Não, o Biden até falou que se o Chávez quiser, ele pode ir para os Estados Unidos. Pois é. Não é brincadeira, é brincadeira. Vamos falar que é fake news. É simplesmente inacreditável. Não se negocia com o ditador, não se negocia com o terrorista. Isso para os Estados Unidos sempre foi muito consolidado, principalmente nesse tipo de ação, nesse tipo de situação como está a Venezuela nesse momento. Então, acho inacreditável essa... Não, inacreditável não. Já esperado, na verdade, com relação ao próprio governo Biden. Mas o que eu vejo com relação a essas negociações é que, na verdade, é para manter o sistema tal qual ele esteve se mantendo ao longo de todos esses anos. Porque nós sabemos que não vai ter negociação nenhuma. O Maduro já chegou nesse nível de loucura que ele não vai deixar o poder, ele vai continuar perseguindo. Enquanto isso, o governo brasileiro simplesmente normalizou essa situação de perseguição da não liberdade. Sabe por quê? Porque quando você normaliza o que está acontecendo lá na Venezuela, você quer também fazer com que a população normalize o que acontece aqui no Brasil e normalize também avanços realmente antidemocráticos em nosso país. Então, nós, sim, precisamos estar atentos e preocupados com o posicionamento do governo brasileiro, normalizando o que acontece na Venezuela. Deixa eu fazer uma consideração. Olha, vocês lembram que eu disse, nos outros encontros, que a saída... Com Fátima? Com Fátima, não, com Pave e Fátima. Nós, a saída... Um beijo para a dona Fátima, para o Pave e Nato e minha mãe. Mas continua. É que a solução passava pela anistia. Por incrível que pareça, era a forma deles negociarem para eles tentarem verificar a entrega do poder para a oposição. A Lua já gritou, sim, a anistia. Mas era a única maneira. A anistia. Os Estados Unidos, Pavinatón, apontando para isso também, porque eles sabem que o Maduro, como a Dani falou, jamais vai entregar. Ele não tem como entregar. A única solução seria se eles conseguissem convencer as Forças Armadas a romperem com o Maduro, garantindo as Forças Armadas o mesmo poder que elas têm. E aí precisa negociar com a China e com a Rússia para dizer que os dois vão preservar os seus investimentos ali. Aí, qual é a solução, então? A mesma solução que foi oferecida por Bachar Al-Assad na Síria e foi oferecida pela Rússia. O que a Rússia ofereceu para o Bachar Al-Assad? Tudo bem, você faz uma reunião com todos os segmentos, faz um governo transitório com participação proporcional e eu garanto que você receberá asilo político aqui em Moscou. Foi o que a Rússia ofereceu para tentar, de alguma maneira, ter uma solução para a Síria, já que, pela autodeterminação dos povos, ninguém vai invadir. Pela questão dos direitos humanos, todo mundo quer invadir. Sabe qual é o meu medo? Do Brasil simplesmente abrir a possibilidade do Maduro. Ah, eu não vi. Mas ele não faria essa por sua razão? Ah, eu não acredito. Porque o Maduro não ia querer. Ele não é bobo. Ele é exato. Mas exatamente. Ele quer para Miami. Porque ele sabe que ele pode morrer aqui na rua. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero vivir, eu quero vivir em Machame. É, mas pode. Não, é que ele ainda vira ministro aqui. Não, é porque aqui, se ele vier, ele sabe que ele pode ser assassinado na rua a qualquer momento e vão demorar 10 anos para descobrir quem matou. Então, por isso ele não vem para cá. Agora, para a Rússia ele vai. Tudo que não presta, acaba a Rússia recebendo lá. Recebeu o Snowden, que é um bestalhão. Recebeu não sei quem. E vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Muito provavelmente essa seria a saída. Vai ter resultado? Não acredito que vai ter. Vai continuar a mesma coisa e o Brasil vai passar a mão na cabeça desse cidadão. Opa, Vinato. A Maria Corina Machado, no perfil dela aqui do EX, está conclamando uma nova manifestação para esse sábado, agora dia 17, mas não só na Venezuela. O que ela está pedindo é que no mundo inteiro haja concentrações a favor da oposição que venceu a eleição na Venezuela. Então, seria uma oportunidade, por exemplo, dos venezuelanos que estão aqui no Brasil se concentrarem, por exemplo, na Avenida Paulista, nesse sábado, com o apoio de outros brasileiros. Por que não? Para que a manifestação ganhe corpo no mundo inteiro. Agora, sabe o que é o sonho? O sonho meu é abrir, assim, o The Wall Street Journal. Ele é assim. De acordo com os Estados Unidos... De acordo com o jornal, eu abri o jornal, ele é assim. Os Estados Unidos estão tentando negociar uma espécie de perdão político a Alexandre de Moraes. Ah, como eu seria feliz. Hein, Geisiane? Pois é. O que a gente estava debatendo aqui desde a semana passada, né, sobre a estratégia que a oposição estava tomando lá, né, estava tentando ali ser amigável e tal, para conseguir tirar o Maduro do poder, né, uma vez que ele é um ditador e ele tem toda a força armada ali, sim, é um golpe de Estado, porque ele tem todo o braço coercitivo a favor dele, ou seja, ele tem toda a força armada a favor dele. E a Maria continua, né, essa pegada, né, tentando convocar a manifestação e tal. E só para deixar claro, essa ata que a gente fala toda semana que o governo brasileiro está esperando é a ata, na verdade, do Maduro. Ela quer com selo lá do Maduro, um documento oficial do Maduro. Ou seja, a gente está esperando... Com selinho, com picotinho. A gente está esperando um documento oficial de um ditador. Exatamente. É basicamente isso. A gente está esperando a ata que confirme a eleição do Maduro e não coisa contrária. É isso que estava na nota do Brasil-México. A nota do Brasil com o México. Brasil-México, Colômbia. Ele que ata, ele que ata, que confirme o Maduro e ganhou. México, México, México. Porque desde que... Mexe, mexe, México. Desde que teve ali os resultados, na semana passada, o Luiz Arthur Nogueira até trouxe para a gente. A Maria deixou pública na conta dela do X, os documentos, ali, a ata e tal. Quem quiser acessar é só entrar lá na conta dela e está lá, todos os documentos falando a respeito das eleições. O que o Brasil está esperando é um documento de um ditador. E aí é aquilo. Você não negocia com o comunista. O comunista, ele nunca quer sentar com você para tomar um chá às cinco da tarde e deliberar. Ele quer ou que você apoie ele integralmente ou te eliminar. Só tem essas duas opções. E você não se opõe a isso se você parte das mesmas premissas que ele. Se você quer ou eliminar ou que concorde integralmente com você. Não existe democracia nessa conversa. Então, assim, além de vergonhoso, é extremamente preocupante para o brasileiro que o presidente, no momento, fique em silêncio não, porque ele já falou. Mas que ele dê uma de boba. Ele está dando uma de Lula sem braço. Ele está fingindo que nada está acontecendo. Então, assim, é bastante preocupante para o Brasil. Se o Lula falar, ele abre precedente para a gente questionar aqui dentro. E a gente sabe, né? É crime de opinião questionar dentro desse país. E se ele continua em silêncio, ele está apoiando descaradamente um cara que é estuprador, um cara que é traficante, enfim, um cara que é assassino. Então, é extremamente preocupante para o brasileiro ter o governo Lula no poder. Mas é, eu sempre me pergunto. O que esse governo pode dizer? Ele está de mãos atadas, meus queridos. Ele vai acusar a Venezuela de intimidar a oposição através de ações judiciais? Como fez a União Europeia. Já que o governo Lula criou um órgão de governo dentro da AGU para intimidar o opositor que tem opinião contrária do governo. Eu mesmo tenho processo desse órgão, que é a AGU, a Secretaria Nacional de Defesa da Semidemocracia, ou da Democracia Relativa, que serve para encher de processo as pessoas que falam contundentemente contra o governo. O que o Brasil vai condenar a Venezuela? Que está prendendo opositor político acusado de golpismo e terrorismo, sem dar garantias do devido processo legal, que é uma garantia prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, não é de ontem. O que o Brasil vai falar que ele exige para que uma eleição seja válida? Que cada urna mostre quanto de voto cada candidato recebeu? Imagina. O que o Brasil pode fazer, gente? O Brasil não pode fazer nada, ele se complica. Ele se complica. E o silêncio dos indecentes no STF e no TSE? Porque vale lembrar que o Alexandre Moraes fala sobre qualquer coisa. Ele fala sobre casos que ele está julgando e não pode, é proibido. Ele falou sobre a eleição de São Paulo, ele falou que é a pior eleição desde... São os piores candidatos desde a redemocratização. E ele é o quê? Em matéria de ministro do STF. Ele só não é o pior ministro, porque tem o Toffoli lá, que é o concurso. Ele é igual... Lembra do Clóvis Bornai no Carnaval? É o Toffoli, é o o concurso em falta de notável saber jurídico. Então, assim, o que o Brasil pode falar? Nada. O Brasil tem que receber as mesmas reprimendas dos democratas globais. Com certeza. Globais não da rede globo, mas assim do globo terrestre. Até porque, né, Bobinado, o próprio Maduro já insinuou que sabe alguma coisa sobre o Brasil, né? Ele já deu... Insinuou, não. Ele falou com todas as letras. E o Alexandre Moraes não falou nada. Ah, se fosse o Elon Musk... Já pensou se ele comete uma gafa e diz assim... E eu posso exigir essas atas porque lá a ata dá pra comprovar porque tem voto físico junto com o voto eleitoral. Já pensou se eles cometem uma gafa desse jeito? Dizendo, não, ainda por cima lá eu posso confirmar. Exatamente. Ele finalmente responde o Maduro. Você vai falar assim, vamos fazer um acordo, eu entrego as atas, se o Brasil também entregar. É, pois é, não dá, tem algo de muito podre nisso aí. Porque, se pensa bem, quando o Elon Musk falou o que falou do Alexandre Moraes, o Alexandre Moraes, ele deu aquela peitada, ela chamou na chincha o pessoal porque tem os escritórios do X no Brasil. Então, assim, olha, vocês, trabalhadores do X, vocês, cidadãos privados, vão ter que responder pela sandice aí do seu dono. Aí, o Maduro, o que ele podia fazer? O Maduro é presidente, é difícil imaginar uma medida jurídica, mas ele podia fazer o seguinte, olha, por conta de fazer parte desse crime antidemocrático que derruba todas as garantias penais, proíba-se o BNDES de repassar um centavo pra Venezuela. Ou obrigue-se o BNDES a tomar devolvido todo o dinheiro que foi emprestado à Venezuela. Mas não, silêncio. Silêncio. E a gente só ouvia a violinha, né? Enquanto golpista eu prendia sem mostrar o resultado da ata, prendia sem mostrar o resultado... Bom, meu povo, é isso aí, gente. Eu acho que o verde chegou a um ponto, cara, tá ficando cada dia mais difícil pra ele, né? Ele dobrou muito a aposta, tá ficando feio pro mundo aceitar isso. O negócio, o mundo, na verdade, ele não tá ligando muito, cara, o que acontece lá. A verdade, a minha visão é essa, né? É o que acontece numa sociedade, em todas as áreas. Tudo, tudo. Ninguém liga muito o que acontece dentro de sua casa, o que acontece na sua vida, até que chega um momento que você começa a causar prejuízo na rua, incomodar a rua, não deixa os vizinhos dormirem e tal. Aí chega um momento que os vizinhos começam a ficar irritados. não com quem você tá prejudicando dentro da sua casa, não é nem tanto por isso, porque ninguém quer meter a mão no nada de ninguém, quer caçar problema, né? Aí, só que o verde começou a incomodar o mundo, começou a ficar feio, né? O negócio tá começando a feder demais, tá incomodando, atrapalhando muito, o girar das engrenagens, aí todo mundo vê aquele negócio, aí os grandes big players, os grandes governantes falam, cara, isso aí pode abrir algum precedente, abrir alguma desconfiança pra nós aqui. Se a gente não falar nada, não fizer nada, não tomar um posicionamento, vai acabar gerando alguma coisa pra gente aqui. Então, a gente precisa fazer alguma coisa pra silenciar essa situação. O que vamos fazer pra silenciar essa situação? Vamos oferecer pra essa pessoa mudar daqui, né? Pra ele se mudar, ir pra outro lugar. Vamos oferecer. Vamos oferecer até uma casa pra ele em outro lugar. A gente troca. Eu tenho uma casa em tal lugar, eu troco a casa dele por essa aqui. É mais ou menos o que tá tentando se fazer com o verde. Só que ele tá tão alucinado que ele não tá tendo a noção do barulho que ele tá causando, né? Do tanto de flecha que está sendo apontada pra ele nesse momento. Aonde, até esse momento, a gente tem o Barbudinho tendo o para-choque dele. O Barbudinho tá viajando aí pra ser o para-choque dele. Tanto é que o Barbudinho não foi nos Jogos Olímpicos. Não viajou pras Olimpíadas. O Barbudinho era pra ele tá lá. O que ele foi fazer? Tentar resolver o PO do verde. Porque o verde sabe coisas do Barbudinho. O Barbudinho é criminoso, né, gente? É. Puxou, puxou cadeia. Puxou cadeia. Sabe como é que funciona o mundo aí da criminalidade? Era ovacionado dentro lá pelos caras, né? Imagina. Tinha diálogos cabulosos segundo os caras. Imagina como que ele era tratado lá dentro, né? Tenta imaginar como o Barbudinho era tratado dentro. Com diálogos cabulosos. É. E aí, acredito eu que vai chegar um momento que não vai dar pra esse cara sustentar o que ele tá dizendo, o que ele tá falando, as narrativas dele. Ilamuzki. É imperialismo. O negócio deles é isso aí, né? Imperialismo americano. É guerra cibernética. Essas doideiras que o verde começa a soltar por aí. Acho. E a próxima fala vai ser um pouco mais dura. A próxima resposta pode ser, sim, um pouco mais pesada, principalmente se a população continuar não aceitando, continuar se movimentando. Falta o Barbudinho falar que ele não ganhou. Só que o Barbudinho não quer porque ele tá com o rabo preso. se ele falar isso aí o cara lá verde vai soltar alguma coisa. E eu tô torcendo pra ele soltar essa bomba que ele diz que tem pra todo o Brasil saber quem é o Barbudinho. Só que aí a mídia vai falar que não tem nada, que é mentira. Se falar que é verdade vão falar que é coisa do passado, que agora ele é uma outra pessoa, que ele não vai enganar o povo mais uma vez. Aquele papinho de sempre, né? Mas eu espero que venha aí uma mão mais pesada sobre o verde nos próximos capítulos dessa novela e eu tô torcendo e crendo mesmo que alguma coisa vai ser feita a favor dessa nação, né? Existem negociações, só que não vão pedir, né? Não vão perder as negociações se entrar o outro. Não vai, se lá passa o cerol no verde. Vai lá, pega a cola, passa o cerol no verde. Digamos, né? O outro vai continuar com a mesma aliança, vai até fortalecer mais se alguém passar o cerol no verde. A outra escapatória é o que o jornalista falou, né? falar com as verdinhas deles lá e eles vão continuar tendo a mesma modomia, vai continuar tendo a mesma regalia, o mesmo estilo de vida que eles têm se eles entregar o verde. Essa aí pra mim seria a maneira mais correta. Vocês entregam o verde, vocês vão continuar tendo a mesma regalia, o mesmo sistema. a gente já conversou aqui com o governo de vocês, vamos estar dando um jeito aí pra que vocês continuem no mesmo estilo de vida, que é o que eles temem lá, né? O verde vai lá, joga um barulhinho na mente deles, fala, ó, se eu saio daqui, tal, 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 tal. É igual o barbudinho. Qual que era o assunto aqui? Ah, o outro vai tirar o Bolsa Família, ele vai tirar isso, vai tirar o FGTS, vai tirar o 13º. Esse era o papo que tava rolando e o povo, como é leigo, acaba acreditando nessas falácias aí que quem tá, quem acabou de prender aí, de bloquear 35% do FGTS foi o barbudinho, né? Mas isso aí é assunto pro próximo vídeo.